Meu nome é Riquel Mendes Araújo, tenho 19 anos, sou de grupo Pitocantins, sou lateral. Riquel, só pra dar uma olhada só. Tá pronto pra jogar? Sim. Se eu precisar de você, posso colocar? Pode. Com certeza? Certeza. Você tá jogado, porra, tô? Tô. O animal que você tem que ver com a boca, por quê? Pitbull. Merida, galera! Oq, o, 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 o! Tempuição! Tem... Tempuição.